E este primeiro produto que a gente vai falar, vou passar a palavra aí para o incorporador, que a gente tem a honra de receber ele na nossa reunião de hoje. O nosso primeiro produto, ele é especial porque ele foi lançado no momento já de confinamento, embora a obra já esteja num estágio bem evoluído, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele logo antes. E a Foxer já vendeu duas unidades, em pouca de 30 dias, nos últimos 30 dias a Foxer já assinou dois contratos. E é um produto que torna especial porque a gente tem o costume de vender este tipo de produto. E eu falo tanto em relação à tipologia, que a gente vai falar de três dormitórios e três suítes, quanto à região de procura, né? A gente vai falar especificamente do bairro Petrópolis. Mas só para citar, para deixar mais tangível do que eu estou falando, a Foxer costuma ter um ótimo desempenho neste segmento de produtos de três dormitórios, três suítes, ali à nossa sede, próxima à sede do Danilo. E já aproveito para dar um ótimo dia e obrigado pela participação. Aí, Mauro, da Capitânia, tudo bem contigo? Bom dia a todos. Eu é que agradeço. A Capitânia é que agradece a chance de poder conversar com vocês. Maravilha, Mauro. A gente fica bem contente com já ter assinado dois contratos no período curto, aí no produto. E eu coloquei alguns slides aqui para mensurar, para mostrar as imagens aí para o pessoal. Posso espelhar minha tela aqui? Sim, fica à vontade. Maravilha. E aí, pode me dando o toque aí quando for para passar o slide, que eu vou passando por aqui, tá? Eu até gostaria, Fernando, de ver com vocês o seguinte. Vocês são pessoas de mercado, sabem muito bem o que é um produto. Quando alguém fala dois dormitórios, três dormitórios, três suítes, vocês têm uma boa noção do que é isso. O que eu gostaria de conversar mais com vocês é algo além disso. É algo que nós chamamos de conceito ideia. Vocês trabalharam conosco no lançamento do Ideia São Vicente. Nós agora estamos lançando esse Ideia Bajé, que vocês já venderam duas unidades. E eu gostaria de falar para vocês mais de um conceito de prédio, que é para nós, assim, uma nova maneira de morar, que nesse caso do Ideia Bajé é um apartamento de três suítes. Mas, assim, o conceito vai muito além do prédio. Tanto é que nós já fizemos o São Vicente, estamos fazendo o Bajé. Nós vamos lançar, provavelmente ainda esse ano, o Ideia, essa de Queiroz, o Ideia Dario Pederneiras. E o ano que vem deve sair o da Próssora Langendonk. Então, assim, para nós o conceito fica acima do produto em si, do prédio em si. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, como é que nasceu o conceito ideia? Um prédio, por norma, tem uma vida útil de 50 anos. Não é que ele dure 50 anos, ele dura muito mais de 50 anos. Mas o que se chama de vida útil é 50 anos. Tem estudos que mostram que nesses 50 anos de vida útil de um prédio, manter esse prédio equivale ao custo de comprar outra unidade. Ou seja, o pagamento do condomínio, o pagamento da conta de energia elétrica, o pagamento da conta de gás, de água, todos aqueles custos que envolvem o custo de viver num prédio, somem eles no mês, multiplica por 12, multiplica por 50, peguem isso nos apartamentos que vocês moram e vocês vão ver que ele é muito próximo do custo do próprio apartamento. Então, o conceito ideia nasceu-te é o seguinte, bom, o que nós podemos fazer para reduzir o custo desses 50 anos? Isso se chama sustentabilidade, numa palavra mais curta, mas numa maneira mais simples de pensar, é o seguinte, é o custo de viver. Então, o que compõe o custo de viver num empreendimento? Primeiro, o condomínio. Condomínio é caro. Qual é o maior custo de um condomínio? Portaria. Uma portaria presencial custa R$ 16 mil por mês. Então, o que se pode fazer para baixar o custo de portaria? A nossa resposta foi portaria virtual. O Ideia São Vicente, em vez de ter uma portaria presencial de R$ 16 mil, tem uma portaria virtual de R$ 5 mil por mês, que, no nosso entender, além de funcionar melhor, é mais segura. Nós temos ali alguém o tempo todo controlando realmente o prédio e não alguém, eventualmente, dormindo em uma guardita ou até, eventualmente, ajudando alguém a assaltar o próprio prédio. Então, item 1, portaria. Resolvido. Outro item que um prédio gasta muito, água. Bom, água se pode resolver, resolver não, mas diminuir o custo juntando água da chuva. Cria uma cisterna, coleta água da chuva, faz toda a irrigação de jardins com água da chuva, melhora muito. Foi o que nós fizemos no Ideia São Vicente. O Ideia Bagé, nós já levamos além a ideia. Nós, além de recolhermos a água da chuva, nós estamos recolhendo a água da condensação dos aparelhos de ar condicionado. Aquilo que normalmente é um problema, aquele pinga-pinga na fachada, para nós passou a ser uma solução. Um aparelho de ar condicionado ligado 8 horas por dia, ele gera 20 litros de água. Se no prédio houver 20 aparelhos ligados durante o dia, nós vamos gerar 400 litros de água, justamente no verão, que é o período que mais se precisa de água. Então, nós estamos recolhendo também a água do ar condicionado. Um prédio utiliza também muita energia. Pode-se atacar energia de duas formas. Ele pode atacar reduzindo o consumo, que pode atacar gerando energia. Então, para reduzir consumo, lâmpadas LED, sensores de presença, diminui todas aquelas lâmpadas que ficam ligadas o tempo todo, desnecessariamente. As garagens do São Vicente, você entra na garagem, ela está toda apagada. O primeiro sensor te detecta e ilumina onde você está. Não ilumina a garagem inteira. Você caminha para a direita e vai iluminar para a direita. A esquerda vai ficar apagada. E tudo com lâmpadas LED. Então, reduz muito o consumo. Agora, a gente pode atacar também a geração de energia elétrica. O IDEA São Vicente tem seis painéis fotovoltaicos que geravam 30% da energia consumida pelo prédio. Já é um avanço. O IDEA Bagé tem 72 painéis fotovoltaicos. Tem 12 vezes mais do que o São Vicente. 100% da energia elétrica consumida pelo condomínio vai ser gerada ali mesmo. Ou seja, a conta de energia elétrica do IDEA Bagé, do condomínio, só não vai ser zero porque a CE cobra uma taxa mínima de 100 kW por mês, que é o equivalente a R$ 87,00 hoje. O IDEA Bagé vai produzir tanta energia que vai sobrar energia para os apartamentos. Nós acreditamos que em torno de 1% da energia dos apartamentos vai ser gerada ali mesmo. Ou seja, nós vamos reduzir também a conta de energia dos apartamentos. Outra conta que a gente pode fazer também nos apartamentos, em qualquer unidade, é o consumo de água do apartamento. Então, pode atacar também nas duas formas. Dá para reduzir o consumo. Um banho, um chuveiro normal, consome 30 litros de água. O IDEA Bagé, nós colocamos eles com chuveiros especiais, com certificação LIDS, que reduz o consumo de água para 10 litros por minuto. Então, um banho de 10 minutos, ao invés de gastar 300 litros de água, vai gastar 10 litros de água. Então, isso aí é redução de custos. E a redução de custos é maior ainda porque essa água, além de ser água, é água quente. Água quente precisa de energia para ser aquecida. Água quente é mais cara que água fria. Então, nós, além de reduzir o consumo, nós estamos aquecendo a água com a energia do sol. Então, não precisam os apartamentos, não só não precisam, como eles nem têm espera para aquecedor de passagem. Não precisa. Só isso aí já é um argumento para um comprador que são 3.500 reais a menos que ele vai gastar porque simplesmente não tem necessidade de aquecedor de água. Então, assim, toda essa série de ações nós tomamos para reduzir o custo dos 50 anos. Energia num apartamento. Nós já estamos gerando no IDEA Bagé energia para o próprio apartamento. Mas como fazer para reduzir o consumo de energia? O IDEA Bagé é o primeiro prédio de Porto Alegre que a fachada dele não é rebocada. Se vocês forem lá hoje ver, e alguns de vocês já estiveram lá, porque vocês já venderam apartamentos lá, o prédio todo é revestido de EPS. EPS é o nome técnico do isopor, aquele isopor que nós conhecemos de muito tempo. O prédio é revestido com 5 centímetros de isopor ao invés de ter 3 centímetros de argamassa. Em cima desse isopor é colocado uma fibra de vidro, depois um produto cimentista e é dado o acabamento. Quem olhar o prédio pronto, ele vai ser igual, exatamente igual a todo e qualquer prédio, em termos de visual. Mas é um prédio extremamente eficiente, térmica e acusticamente. É como morar dentro de uma caixa de isopor, aquela que a gente usa para levar cervejinha, enche de gelo e coisa para ir para um piquenique, ir para a praia, o prédio vai ser assim. Então, esse prédio vai necessitar muito menos energia para a refrigeração dele no inverno ou no verão, porque ele vai ter menos trocas de energia com o meio. Além disso, todos os dormitórios, os vidros são insulados, vidros duplos insulados, que são os vidros que também diminuem tremendamente a perda de energia para o meio. A sala do Ideia Bagel é toda voltada para o poente, entre o sol a pleno. E o sol no inverno, ou no verão, pior ainda, aquece muito. Então, todos aqueles vidros que dão para o poente são vidros especiais que reduzem 50% a entrada de energia no apartamento. Então, com isso também nós vamos reduzir a necessidade de uso de ar-condicionado ou, vamos dizer assim, aumentar a eficiência do ar-condicionado. Ele vai gastar menos energia elétrica para manter o ambiente refrigerado. Então, isso aí, a grosso modo, é o que nós chamamos de ecotex. São as tecnologias que nós usamos no sentido de sustentabilidade e de ecologia. Além disso, nós dotamos o prédio de internet das coisas. Não é que o prédio tenha Wi-Fi para todo mundo usar em todos os apartamentos. Não. O prédio tem sensores por todo ele conectados na nuvem. Então, por exemplo, toda a medição de energia, de gás, de água, de todos os apartamentos, do próprio condomínio, os volumes de água dos reservatórios, a temperatura da água dos reservatórios, de água quente, os controles de bomba, tudo isso aí é através da internet. O morador do Guia-Bagé tem um aplicativo no celular que ele clica ali, ele sabe a qualquer momento quanto ele consumiu de energia hoje, na semana, no mês, no ano, quanto ele consumiu de água, quanto ele consumiu de água quente, porque os medidores são separados de água fria e água quente. Então, todo o gerenciamento do condomínio está na palma da mão. A administradora do condomínio não vai precisar ir no condomínio para fazer medições de gás e cobrar o condomínio. Não, faz tudo à distância, tudo é online. E tudo isso aí significa redução de custo. Eu sempre conto uma historinha, desculpe que estou atropelando, mas o meu tempo eu sei que é curto. Eu conto uma história que é bem simples para todo mundo e serve, serviu muito de mote para nós, a Capitânia. Eu acredito que possa ajudar muito vocês, que é a história dos dois indivíduos que estão numa floresta e vem um leão. Vem um leão e um deles senta, abre a mochila e pega um tênis, começa a calçar o tênis. E o outro cara diz para ele, cara, tu é maluco? Tu acha que tu vai correr mais do que o leão? Ele diz, não, eu não preciso correr mais do que o leão. Eu preciso correr mais do que tu. Então, é o seguinte, o conceito e ideia para nós, desculpe que eu tenho uma fresta de solo. O conceito e ideia para nós é isso, é um tênis. No modo geral, todos os prédios, retornando ao que eu comecei no início, quando alguém diz como é que é um prédio, dois ormitórios, três ormitórios, se sabe muito bem como é que é um prédio. Então, aquilo ali é o que eu chamo de uma commodity. Apartamento, dois ormitórios e um suíte. Todos nós sabemos como é que é um apartamento, dois ormitórios e um suíte. Apartamento, três ormitórios e um suíte. Nós sabemos. Agora, um apartamento e ideia, três ormitórios e um suíte, já mudou tudo. Esse é o nosso tênis. E esse tênis, eu acredito que vocês podem ter também. Imagine o seguinte, o cliente de vocês, alguém vem procurar vocês, quer um apartamento de três suítes. Tem vários à venda em Porto Alegre. Vocês vão ter um tênis para oferecer para ele. Vocês têm algo diferente a oferecer. Algo que, no momento que oferecer para a pessoa, não tem nada igual àquilo ali no mercado. E, principalmente, o preço desse produto, que não tem nada igual no mercado, é exatamente o preço do mercado. Vocês falaram ali que são campeões de vendas do Moradas Bagé. O primeiro comprador do Ideia Bagé foi uma pessoa que foi no plantão de vocês, no Moradas Bagé. A pessoa de vocês apresentou muito bem o empreendimento. O comprador perguntou se havia outros empreendimentos semelhantes no bairro. A pessoa que atendeu disse que não, esse é o único. Ele disse que não, tem o Ideia Bagé ali embaixo. O corretor de vocês foi se informar, entrou em contato conosco, nós mandamos material. Apesar da corretora de vocês, e eu gostei muito, continuar insistindo em vender o Moradas, afinal, ela estava de plantão no Moradas, tinha que fazer isso mesmo. Chegou o momento que essa pessoa, o comprador, disse, não, eu quero no Ideia Bagé porque o conceito dele me interessou. E a partir desse momento nós começamos a conversar e fechamos a venda. Então, só mostrando para vocês o seguinte, como o conceito, como aquele tênis pode ser importante. Essa pessoa foi no plantão do Moradas, mas comprou o Ideia Bagé, que não tinha plantão, porque nós não temos espaço físico no momento para isso. Mauro, acho que desativaram o teu áudio ali, a tua última frase ficou, se puder só ligar o teu áudio novamente. Ok. Não, agora era isso que eu queria dizer para vocês, eu preferi falar mais do conceito que vocês internamente agora podem ver plantas baixas, que eu acho que a nossa é ótima, muito bem resolvido, é um prédio diferente. Eu convidaria vocês, quem de vocês ainda não foi lá, venham ver o Ideia Bagé, ele encanta, a pessoa vai lá e ele encanta. O prédio já está na reta final de conclusão, a não ser que a coronavírus nos tranque por mais tempo, ele vai ficar pronto no fim do ano, nós já estamos terminando o revestimento da fachada daqui, ele em agosto já está com toda a fachada pronta, nós íamos tirar todo o fachadeiro, então o prédio está em condições de receber vocês, de receber os potenciais interessados e quem vai lá se encanta com ele. Perfeito, Marcos. Eu queria falar para vocês. Eu praticamente gostei bastante, a gente fez num formato um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas acho que foi bem importante para entender realmente o conceito que tem por trás, e gostei muito da forma que foi falado e atualmente aqui na live nesse momento a gente está com 74 corretores e tem um ótimo, não somente número, mas eu estou olhando para as pessoas, aqui tem corretores excelentes, assim, que realmente lidam a profissão como algo sério. E se eu for resumir um pouquinho das palavras que tu colocou aqui, a gente falou e tu comentou muito bem sobre os itens de sustentabilidade, sobre a questão do consumo consciente e eficiente e não somente isso, mas atuando na geração também na outra ponta. Falamos da redução dos custos ordinários, que isso, talvez mês a mês não impacte tanto, mas no longo prazo sim tem um efeito financeiro muito significativo. E um apelo que talvez nem foi tão abordado, mas que me chamou muita atenção quando eu olhei o material do produto, é o aspecto de design do Ideia Bagé. então ele tem um design muito bacana, ele é muito agradável, a arquitetura dele ao meu ver ficou bem bacana, até com a questão da laje plana e com concreto aparente dentro do apartamento, então ele tem um aspecto mesclando rústico com moderno, então pelo menos pelo meu gosto, assim, gostei muito do design colocado no prédio que entra para dentro do apartamento também e particularmente eu gostei muito, mas muito mesmo da planta que vocês colocaram, principalmente a planta de fundos, uma planta de 100 metros quadrados com 3 suítes e pessoal, ao falar isso, alguns de vocês vão pensar assim, nossa, mas estão exagerando, mas pessoal, deem uma olhada na planta e o material a gente vai mandar depois para o informativo com o material que a gente colocou nos slides aqui da apresentação, nenhum destes ambientes fica prejudicado, nenhum, eu particularmente achei a planta muito vendedora e a questão do nosso lado agora é buscar aí o nicho de clientes que valorizam isso de fato. Deixa eu só mais um pouquinho, Fernando, por favor, realmente tocou em uma coisa que eu tinha esquecido. Fica à vontade. Um conceito e ideia para nós, além de toda essa parte de sustentabilidade, nós unimos tecnologia, design e sustentabilidade, é isso do que nós juntamos. Então, isso que você falasse da planta, além disso que você falasse é o seguinte, o prédio, cada apartamento é uma laje única, uma laje plana protendida. Então, essas plantas que nós temos ali são sugestivas, a rigor daquelas paredes podem estar em qualquer lugar, porque dentro do apartamento não aparece nenhum pilar e nenhuma viga. Vocês indo lá nesse momento, nós não começamos a fazer eles por dentro ainda, que ele é todo em drywall, que é feito muito rápido, hoje se chega lá e cada apartamento é um salão enorme, sem lá nenhum obstáculo dentro. E essa arquitetura que você referisse de concreto à vista se chama, eu vou dizer assim, o apelido que se deu para isso é de uma arquitetura industrial, concreto à vista, muita coisa aparente, é minimalista, os apartamentos, por exemplo, eles não têm rodapé, rodapé é negativo, a gente chama de bunha. Então, são todos detalhes arquitetônicos, o hall dos andares vão ser sensacionais também, quer dizer, tem toda a parte de arquitetura que eu não falei, porque eu acho que eu sei que o conceito para mim, nesse momento, paira acima, porque em vocês entendendo o conceito, vocês vão ter daqui a pouco o Eça de Queiroz, vão ter o Darinho Pederneiros, todos estarão no mesmo conceito, serão produtos diferentes, mas sempre no mesmo conceito, que é o que mais interessa no momento. Maravilha, Mauro, te agradeço bastante pela participação e a gente espera seguir num ritmo bom de vendas aí, que é um produto que... Tá, última coisinha, desculpa, desculpa, última coisinha. Pessoal, a Capitânia é uma empresa pequena, tá? Nós, no geral, fazemos um experimento de cada vez, isso aí é um ponto fraco nosso, mas também é um ponto forte. Nós pedindo assim, quando você tiver alguém interessado no IDEA, Bajé, nos liguem, nós vamos junto com vocês apresentar o empreendimento. O dono da empresa, ou eu, ou o Renato, meu sócio, vai estar lá junto com vocês apresentando, isso aí é credibilidade, tá? Nós vamos negociar o apartamento junto com vocês, tá? E a pessoa, o ocupador vai fechar a compra conosco direto. Então, isso aí é muito mais credibilidade, é muito mais força para vocês na venda. Além do que, é o seguinte, é um produto diferente. Vocês nos convidando e nós estamos dispostos a qualquer momento lá, esse é o nosso negócio. Hoje, ninguém conhece o produto melhor do que nós, ninguém vai conseguir vender o produto melhor do que nós para o cliente de vocês. Era isso aí. Muito obrigado. Maravilha, Mauro. Muito obrigado. A gente espera seguir num ritmo bom de vendas aí. Muito obrigado, bom dia e bom final de semana aí para ti. Obrigado igualmente a todos que estão à disposição, tá? Obrigado, Fernando. Até. Grande abraço. Tchau. Legenda Adriana Zanotto